Oi meu povo, tudo bem com vocês? Gente, eu tô tão feliz, tô tão feliz. Ó quem tá aqui da minha mão. Minha autorização de residência, CPLP. Como vocês vêm acompanhando aí, né? Fiz a solicitação no portal, tudo maravilhosamente bem, não tive problema nenhum, fiz de madrugada, porque eu já deixei vídeo aqui pra vocês. Paguei o Duque após 48 horas, também aceitou de primeira, não tive problema. Aguardei as 72 horas pra poder gerar a autorização, gerou com 72 horas tranquilamente. Imprimi hoje e vim aqui falar pra vocês, né gente? O despecho, né? Porque assim, como muita gente sabe, tem muita gente tendo problema com isso. Tem muita gente que solicitou dia 13 de março, assim que entrou em vigor, assim que o portal foi liberado. Muita gente que fez logo nos primeiros dias teve problema. Tem muita gente relatando que ainda tá tendo problema. E tem muita gente que fez nos primeiros dias que até hoje não finalizou o processo. Então assim, eu vim contar pra vocês o desfecho do meu, porque deu tudo certo do início ao fim. Graças a meu bom Deus, o meu e do meu marido fluiu muito bem. Só que a gente teve paciência de esperar, né gente? Porque do dia 13 até o dia 27, olha o tanto de dias que se passaram. Então assim, a gente esperou aquela muvuca dos primeiros dias pra poder dar entrada no nosso. E graças a Deus correu tudo bem. Já estamos aqui com nossa autorização. Imprimi colorido, né? Pra ficar com esse brazão amarelo. Então, e assim gente, ó, quem nunca viu, né, o certificado, ele é um documento, né, um papel. Que vem os seus dados, vem a data de validade, vem o seu código de autorização. Vem um QR Code, abaixo do QR Code tem o código de autentificação da chave de acesso. Vem a sua data de nascimento, a sua nacionalidade e o número do seu passaporte, tá bem? E é isso, gente. É um documento que tem um peso muito grande e que logo mais, né, e com validade de um ano, tá? O meu vence agora dia 2 do 4 de 2024. E a gente só vai saber como é que vai funcionar a inovação, se vai ter cartão, se não vai ter, como é que vai ser daqui a um ano. Só que assim, eu pretendo solicitar o direito de igualdade, né? Não sei se é assim que fala, estatuto de direito de igualdade, estatuto de igualdade, não sei o nome correto, desculpe, me perdoe. Mas eu vou solicitar pra mim conseguir emitir o cartão pra, né, pra viajar, pra fazer várias outras coisas, gente. Então assim, se eu posso emitir, solicitar o direito de igualdade e ter o cartão, eu vou solicitar. Também não sei como é que funciona, tá? Vou pesquisar a respeito como é que faz, se vale realmente a pena, quanto que custa. Mas enfim, o processo em 6 meses, gente, agora é dia 21 de abril, eu faço 6 meses aqui em Portugal, vocês não tem noção. 6 meses. E eu achava que eu ia ficar 2 anos aqui, sem poder viajar, sem poder fazer nada. E Deus é tão bom, tão bom que nos concedeu essa vitória. E eu tô muito feliz, muito grata a Deus. Então assim, se você tá aí na peleja que chegou em 2023, continue firme que a vitória vai chegar. E pra vocês que tão aí com problema ainda no site, continue firme que vocês vão conseguir também emitir. Só questão de tempo, corre atrás, fica ali atualizando e tal. E você que ainda não solicitou, né, que vai solicitar, boa sorte. E é isso, meu povo. Só vim fazer um desfecho aqui pra vocês que tive que fazer, gente. Ai, tô tão feliz, de verdade. Já fiz coisa grande com esse papel hoje, viu? Logo mais vocês vão saber o meu primeiro passo. Após ter pego esse documento aqui, eu já tô começando, minha vida já tá começando a caminhar. Já fiz algo grande hoje, eu e meu marido. E eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês detalhadamente o que a gente fez hoje. Já vou dar um spoilerzinho, né? Tem a ver com habilitação, carta de condução portuguesa. Eu e meu marido, a gente tem habilitação A e B do Brasil, né? E a gente vai trazer pra cá, pra Portugal. E é isso, né? Então, vou fazer um vídeo completíssimo pra vocês, contando todo o nosso processo. Hoje, dia 4 de abril, né? A gente já começou a mexer os pauzinhos, como diz o povo. E aí, eu vou gravar contando detalhadamente pra vocês, tá? Então, ó, beijo. Fiquem todos com Deus. Obrigada por acompanhar o canal. Se gostou do desfecho, né? Do meu documento, deixa o like aí do vídeo. E comenta aí se você já conseguiu finalizar o seu processo. Ou se ainda tá... Ou se ainda nem solicitou, ou se tá ainda pendente. Me conta aí, eu quero saber como é que tá a sua situação, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido. Tchau.